Olá, você sabia que a fonoaudiologia é uma área que lida com questões que vão muito além da comunicação humana? Você já ouviu falar, por exemplo, do termo motricidade orofacial? Eu sou Débora Nascimento e você está ouvindo Saúde Consciência. No episódio de hoje, converso com a professora do Departamento de Fonoaudiologia da Faculdade de Medicina da UFMG, Andréia Rodrigues Mota. Olá, professora, obrigada pela participação aqui no Saúde Consciência. Professora, poderia começar nos explicando o que é a motricidade orofacial? Quem atua, né, quando a gente atua na área da motricidade orofacial, a gente trabalha basicamente com as funções que essa região da face, né, e da boca, por isso esse termo orofacial, desempenham. Então, a gente inclui aí a sucção, quando a gente pensa nos bebês, né, a respiração, a mastigação, a deglutição e a fala. A gente atua também com a musculatura orofacial, né, mas sempre pensando nessas funções. O enfoque principal é o desempenho dessas funções. Então, a gente trabalha bastante com o treinamento muscular na face, mas com esse objetivo, para que essas funções possam ser desempenhadas de forma adequada. Entendi. E pensando que essas funções que você citou começam a ser desempenhadas já na primeira infância, professora, imagino que a própria amamentação dos bebês seja importante para o desenvolvimento da musculatura, certo? A amamentação é esse estímulo perfeito para o desenvolvimento orofacial. Existe um movimento da mandíbula muito grande para conseguir, o bebê conseguir mamar na mama da mãe, né, então isso também promove um crescimento dessa região orofacial mais harmônico. O bebê nasce com o queixinho bem pequeno, isso é normal, é fisiológico, e esse estímulo da amamentação, ele é um estímulo importante para que esse queixo, essa mandíbula se desenvolva, né? Nesse momento ele está treinando respirar só pelo nariz, então existe um reforço, né, do modo respiratório nasal, que é o que a gente considera como o fisiológico correto de ser utilizado, né? Então, a gente vê uma série de benefícios. Então, além de importante do ponto de vista nutricional, o aleitamento materno também ajuda no desenvolvimento da musculatura? Isso. Então, assim, primeiro que ele trabalha os músculos da maneira ideal, né? Então, nem demais, nem menos, né? Então, de uma maneira que a gente considera que é a maneira ideal. Então, existe um treinamento muscular que é bastante intenso, mas, por exemplo, quando a gente compara a sucção feita na mamadeira, a gente tem alguns músculos que vão trabalhar muito mais do que no aleitamento materno, né? A sucção na mama e outros que vão trabalhar menos. Então, não existe esse equilíbrio, sabe? Então, é todo um preparo muscular mesmo que é feito para o desempenho depois das outras funções. Então, a gente entende que a sucção, né? Ela está preparando o bebê para mastigação, para fala mesmo. E, professora, já na infância, que tipos de problemas as crianças podem vivenciar em sua alimentação do ponto de vista da motricidade orofacial? A gente pode ter uma dificuldade no preparo motor mesmo desse alimento e isso ser difícil para esse paciente. A gente pode ter dificuldade na deglutição, então, ser desconfortável para esse paciente. Existem questões que podem ser sensoriais, então, a experiência de determinados alimentos dentro da boca ser muito desagradável, extremamente desagradável, né? Para a criança. Então, eu acho assim, se está acontecendo algum problema, né? Em relação à alimentação, é importante conversar com o pediatra. Hoje em dia, né? Já tem um esclarecimento bom em relação a isso, né? Então, eu acho que tem que buscar o pediatra, relatar e aí ele vai propor, né? Alguns encaminhamentos para tentar fazer um diagnóstico e ver o que é que pode estar acontecendo ali. A gente pode ter crianças tentando exercitar, né? A sua autonomia, a sua autoridade, dizendo que não vai comer. Pode, isso pode acontecer, mas a gente não pode julgar, né? Que todos estão fazendo isso. É possível identificar sinais que os pais podem observar em seus filhos que indicam essas dificuldades alimentares? Mas, por exemplo, está demorando demais para comer em relação à própria família, os colegas, as pessoas com quem convive? Isso é um sinal de alerta, né? Come depressa demais também? É o primeiro sempre a acabar em qualquer contexto, junto da família e junto de outras pessoas também, né? Porque, às vezes, a família compara só com o seu próprio padrão e, às vezes, aquela criança não tem nenhuma alteração, alteração, mas é o padrão da família que é um pouco diferente, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado também. Mas, se a gente estiver vendo isso, assim, dificuldade com consistências maiores, então, às vezes, a gente vê algumas crianças, por exemplo, quando elas têm uma fraqueza da musculatura, elas, por vezes, vão optar por chupar o caldo da carne, né? Mas elas não vão engolir, elas vão cuspir a carne. Então, às vezes, a mãe chega para a gente dizendo assim, ah, ele não gosta de carne, né? Mas uma criança que chupa o caldo da carne, o sabor ela gosta. Então, a gente está vendo aí já uma questão com a consistência. Então, a gente vai precisar ver, será que é uma questão muscular que está associada? Ele não tem força muscular para fazer a trituração do alimento e, aí, por isso, ele prefere expelir o alimento, né? Então, todas essas questões vão precisar ser investigadas. E quanto aos problemas respiratórios das crianças, professora? Eles também têm relação com a motricidade orofacial? A respiração é mais fácil da família observar, porque a respiração tem que ser apenas pelo nariz. O tempo todo, a boquinha tem que estar fechada e a respiração tem que ser pelo nariz, né? Então, saindo desse padrão, é importante procurar. No caso, não vai procurar diretamente o fonoaudiólogo, precisa procurar um otorrino laringologista, né? Para ele fazer uma avaliação, porque se for algo obstrutivo, dependendo do que exista, se está impedindo a respiração pelo nariz, né? Ele vai precisar resolver com uma medicação, às vezes vai ser necessária uma cirurgia. Ainda falando de respiração, o ronco também é um problema ligado a ela que incomoda muitas pessoas. Ele tem relação com a motricidade orofacial, professora? O ronco, ele pode ser, a gente pode chamar ele de um ronco primário, quando não existe a apneia junto. Então, ele é só a vibração do tecido mole, né? Então, quando a gente vai respirar lá atrás, né? Lá no fundo, na garganta, onde fica a região da campainha, né? Que é a nossa úvula, essa região pode vibrar e aí isso provoca esse ruído, essa vibração gera esse ruído, né? Quando está associado à apneia, aí a gente já tem um fechamento dessa via aérea, né? E aí não tem a passagem do ar. E quais são as possíveis causas do ronco? Então, uma das causas pode ser, sim, muscular. Tem uma associação com uma questão muscular. Uma pessoa que tenha, por exemplo, um queixo muito pequeno, a língua vai estar jogada muito lá para trás. Então, na hora que ela deitar, a língua vai muito para trás. Então, vai ajudar a fechar o espaço que o ar passaria pelo nariz, lá atrás, na garganta, para chegar até o pulmão, né? Então, existe essa questão muscular associada, sabe? Agora, o próprio ronco também vai favorecendo. Então, conforme você vai tendo essa vibração dessa região, é como se você estivesse fazendo um relaxamento dessa região. Então, ele vai deixando mais fraco, né? Então, por isso que a gente precisa, muitas vezes, de uma intervenção muscular associada a outros tratamentos. A fonoaudiologia pode ajudar as pessoas que manifestam roncos ao dormir, professora? A fonoaudiologia, por ter essa intervenção muito associada à questão da musculatura dessa região orofacial, né? Ela tem essa intervenção de fortalecer esses músculos que, muitas vezes, estão fracos, estão flácidos, né? E aí, ou promovem só a vibração, no caso do ronco, ou, às vezes, chegam a fechar esse espaço. Eles chegam a cair, a gente chama de colabar, né? E aí, chegam a fechar esse espaço da passagem do ar. A motricidade orofacial tem relação com outras especialidades, além da fonoaudiologia? Existem muitos problemas da motricidade orofacial que, na verdade, decorrem de alterações ortodônticas, por exemplo, de questões odontológicas. Então, é claro que nisso a gente não vai trabalhar, a gente não vai interferir, mas é muito comum o trabalho em parceria, né? Então, a gente trabalhar junto com esses profissionais. Então, a gente pensa assim, podem existir questões que são só um hábito, então, a gente desenvolveu um hábito, e isso gerou um desequilíbrio muscular, um desequilíbrio nas funções, mas a gente pode ter questões, por exemplo, uma obstrução da respiração, e, então, vai gerar esse desequilíbrio, aí a gente já entra na parceria junto com a otorrinolaringologia, né? Por se tratar da musculatura da face como um todo, a motricidade também tem influência na estética facial? No caso da estética também, a gente pode trabalhar junto com cirurgiões plásticos, com dermatologistas, né? Então, a gente vê muitas vezes as pessoas têm uma hipermímica na hora que elas conversam, então, às vezes elas elevam muito a sobrancelha e isso faz criar rugas na testa, né? Então, às vezes elas têm algum trejeito na fala, faz algum tique na fala, e isso vai sulcando a pele, né? A gente vê muitas pessoas que na hora de engolir, às vezes é a própria saliva, elas fazem muita contração em volta da boca, e aí isso, então, vai criando esse sulco, que as pessoas chamam, né, de bigode chinês, vai aprofundando esse sulco. Então, às vezes a gente vê pessoas jovens, de 20 e poucos anos, com um sulco muito marcado. Muitas vezes isso está associado a uma alteração na deglutição. Então, é muito nessa vertente que a fonoaudiologia trabalha junto com a estética. E, professora, já me disseram antes que a fonoaudiologia pode ajudar também os pacientes que realizaram cirurgias bariátricas. De que forma essa ajuda acontece? Então, existem diversas outras questões que o fonoaudiólogo trabalha também. Então, por exemplo, nos casos de acompanhamento de pacientes pós-cirurgia, não só pós, a gente pega eles no pré também, cirurgia bariátrica, por exemplo, né? Então, é comum a gente atender esses pacientes e a gente tem um resultado muito bom, porque não adianta só a gente orientar a pessoa como ela deve fazer. A gente precisa treinar junto com ela. A gente precisa ver como que ela faz para poder corrigir o que ela faz e mostrar para ela qual que é a maneira correta de conseguir mastigar aquele alimento. Então, a gente já tem evidência de que a gente vai ter menos ocorrência de vômito, por exemplo, né? Então, de algumas queixas que estão associadas a essas questões da cirurgia bariátrica, né? Agradeço novamente a participação da professora Andréa Mota. O podcast Saúde e Consciência desta edição fica por aqui, mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas e sugestões que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 031-98576-0326. Siga também o Saúde e Consciência no seu agregador de podcast favorito e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que postamos. Esta é uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG. E esse episódio foi realizado por Alexandre Bureno e Madu Mendonça. Eu sou Débora Nascimento e informação é saúde. Até a próxima!